Ivana Martins está perguntando qual que é a melhor parte de empreender para vocês? Qual que é a melhor parte? Ah, é o retorno. Para mim, no meu caso, o retorno do cliente, a satisfação do cliente, para mim isso tem um valor gigante. É. Gigante. Porque graças a Deus a gente está tendo um retorno muito positivo e as pessoas elogiam. Não há necessidade, né? Comprou, acabou. Não sempre tem um feedback positivo. Nossa, isso é um combustível para você querer mais, para você produzir mais, para você pensar em novas coisas que possam vir a agradar de uma outra forma o cliente. No meu caso, o retorno feedback mesmo é o mais importante. E para mim também. Aquele retorno que a pessoa gostou, que a pessoa amou, que surpreendeu. Então, muitas pessoas se surpreendem, porque algumas pessoas compram tão acostumadas a lidar com produtos mais luxuosos. Imagina assim, será que eu vou receber? Será que é isso mesmo que eu estou vendo? E quando recebe e sente aquele capricho, aquele detalhe, e isso surpreende, gente, não tem combustível melhor do que esse. O dinheiro é importante, mas para o empreendedor, não é realizar o sonho, é mais legal do que o dinheiro, né? Claro que o dinheiro é importante. Você tem que empreender naquilo que você gosta, né? As pessoas aí que estão paradas hoje, que têm intenção de empreender, primeira coisa, descobre aquilo que você gosta. Porque daí as coisas vão se encaixando, né? Então, é muito legal você ver o outro feliz. Aquilo que você fornece. E você se achou mesmo, né? Se acredita. Impressionante. Foi muito legal, hein? Foi muito legal, hein? Foi. Muito legal. Foi um casamento perfeito, né, Edith? Legal. Gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente.